MÚSICA 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 Tudo em coração primeiro Um mundo e uma pração Mas faça um preto, cego dos olhos Não vê a luz, canta de dor Mas faça um preto, cego dos olhos Não vendo a luz, canta de dor Talvez por ignorância Ou marcar de dar pior Curar os olhos do aço em preto Pra ele assim, canta melhor Curar os olhos do aço em preto Ele assim, canta melhor Aço em preto, meu cantar É tão triste igual ao tempo Também roubaram o meu amor Que era luz, os olhos meus Também roubaram o meu amor Que era luz, os olhos meus Aço em preto, vivo e sou Pois não pode afoar Me fez a sina de uma gaiola Beijo do céu, ai, do nacional Me fez a sina de uma gaiola Beijo do céu, ai, do nacional E depois do céu, ai, do nacional O céu, ai, do nacional E aí, do nacional